Música Estimados amigos, é com prazer que eu encontro com vocês para fazer uma breve retrospectiva de um trabalho intenso realizado pelo Centro Cultural UFMG juntamente com a Diretoria de Ação Cultural Nesse ano tão atípico, um ano cheio de desafios um ano cheio de vontade, de transformar, de superar nós realizamos muito É um trabalho de equipe, uma equipe afinada uma equipe que reuniu diariamente desde o dia 17 de março quando nós entramos num trabalho remoto quer dizer, com necessidade do isolamento social o Centro Cultural fechou suas portas e a gente teve que em 15 dias reprogramar toda a estrutura de eventos, toda a estrutura de exposições criando conteúdos culturais e artísticos disponibilizados através das redes sociais foi um desafio enorme mas superamos conseguimos realizar muito muito com qualidade é um trabalho de equipe é um trabalho que envolve todos os funcionários todos os técnicos administrativos os bolsistas e foi muito exitoso então é um prazer enorme no final do ano poder fazer esse balanço poder falar com vocês dessa superação e dessa vontade de transformar a vida através da arte, da cultura, da sensibilização num momento tão especial num momento difícil mas num momento que nos trouxe profundas reflexões sobre o comportamento humano sobre a maneira de viver e uma maneira que nós temos que repensar a vida e como conduzir a vida daqui por diante foram 68 filmes, por exemplo que nós colocamos dentro do projeto SimCentro disponizamos através da rede toda uma programação de filmes sempre embasados na literatura embasados em algum tema com corte conceitual muito interessante todos os meses a gente lançava um elenco de filmes durante esses nove meses que as pessoas poderiam acessar em casa e ver também desenvolvemos o projeto Aulas Abertas que é um projeto que a cada mês tinha um tema específico a ser tratado eram vídeos gravados com pessoas convidadas vídeos de 10 minutos trabalhando sobre um tema o primeiro tema foi cultura, arte e saúde o segundo tema o idoso no isolamento social depois a arte e a cultura na questão da saúde mental a economia da cultura a arte atual, quer dizer, a arte contemporânea agora estão tratando o tema arte através dos artistas então os artistas gravam vídeos, nos mandam e a gente edita e toda quarta-feira é disponibilizado foram 36 vídeos nesses nove meses o projeto Arte Revista a gente revisitou as exposições realizadas nos últimos dois anos quer dizer, tivemos uma reavaliação e uma disponibilização nas redes dessas exposições comentada pelos próprios artistas então todas as sextas-feiras a gente disponibilizava esse projeto foram 36 vídeos produzidos e dessa forma a gente foi compondo esse elenco de programação para poder manter o centro cultural atuante manter o centro cultural com seu projeto de cultura para a comunidade de Belo Horizonte para a sociedade e nos surpreendeu muito, muito, muito a participação do público a quantidade enorme de postais a quantidade enorme de visualizações isso trouxe um novo patamar para o centro cultural também as jovens, as crianças foram privilegiadas através dos bolsistas no educativo do centro cultural foi criado um projeto Pingo de Tinta com vários pequenos projetos que voltavam para o público juvenil para as crianças como o projeto Arte Revistinha que a partir das exposições colocadas no site tem um projeto onde as crianças poderiam ver os vídeos do Arte Revistas e ter uma interatividade com esses vídeos responder questões, jogar projetos então foi muito interessante esse projeto e com uma participação muito grande do público jovem com isso lançamos uma grande expectativa de, na volta à normalidade a gente manter o centro cultural com essa atividade presencial mas também manter, a partir de 2021 essa atividade remota essa atividade através das suas redes sociais porque a fluência de público é muito grande quer dizer, a resposta foi muito grande é uma resposta muito positiva a esse esforço conjunto de todos de superação nesse ano muito especial eu desejo que o Natal seja a renovação da nossa esperança seja um fortalecimento das nossas convicções da vida, das boas energias e que 2021 seja coroado de êxito e que tenhamos muita saúde e harmonia para poder conseguir levar adiante eu agradeço a participação de todos agradeço a toda a equipe que trabalhou junto na produção desse ano agradeço a própria universidade que tem nos apoiado e que tem dado esse grande resultado de público e de produção cultural que o Centro Cultural propõe a fazer muito obrigado um feliz ano novo e um lindo Natal para todos e aí a clube de produção a linha Amém.